Olá, para você que chegou aqui no canal, seja muito bem-vindo para mais um vídeo. O vídeo de hoje vai ser um macacão pantacô feito na viscose. Bem simples, bem fácil de se fazer. Nós vamos fazer ele sem modelar, sem molde, para você costurar e fazer juntinho comigo, passo a passo desse macacão. Tá ok? Para quem está chegando aqui no canal, talvez não me conheça, então eu tenho que me apresentar. Eu sou a Tatiana Moraes, eu sou estilista, sou professora de modelagem, corte e costura. Esse é o meu oitavo vídeo, então eu estou assim meio novata aqui no YouTube. Então assim, eu peço a sua inscrição porque isso me ajuda muito a fazer o meu canal crescer a cada dia e eu também poder estar trazendo mais e mais esse conteúdo bacana, né? No qual eu sou tão apaixonada para vocês, que é a área de corte e costura, que é a área de modelagem. Então tem muita coisa legal ainda que eu quero estar trazendo aqui no canal para vocês. Então eu deixo aí seus comentários também porque eu quero muito, muito te conhecer, muito te ajudar a criar suas peças, as suas produções, tá bom? Então vamos lá para o nosso vídeo. Um beijo! Então vamos lá para a nossa oitava aula e dessa vez nós vamos fazer um macacão pantacô. Aí eu tô mostrando a quantidade de tecido que eu tenho. Eu comprei 1,60 de tecido. Aí eu dobrei ao meio a auréola com a auréola. Só que antes de a gente começar a modelar, eu já quero separar por partes a quantidade de cada peça eu vou gastar. Então, para a altura da blusa, a gente vai gastar 39 centímetros. Então eu já reservo esse pedaço de tecido, né? Que tem 1,50 de largura por 39 centímetros de altura. Aí esse vai ser o corte da minha blusa depois, tá? Agora a gente já vai separar a parte da nossa calça. Aí eu separei 80 centímetros para a nossa pantacô. Aí tem 1,50 de largura nosso tecido, a nossa viscose. Aí eu também faço o corte, já deixo separadinho também. Porque isso facilita na hora da gente fazer as nossas modelagens. E agora eu vou separar o corte da nossa manga. A altura da nossa manga vai ter 20 centímetros. Aí eu também faço essa marcação. Eu tô utilizando uma caneta de tecido. Ela tem uma marcação bem mais firme, né? E aí depois eu pego a minha régua e vou fazendo uma reta só pra poder alongar essa marcação. E eu poder cortar certinho. Se você sentir necessidade, você alfineta antes de cortar. Pra você que é iniciante, ter mais segurança. Aí eu separei 6 centímetros de altura. Aí vai ser duas tiras de 6 centímetros de largura. Essa tira vai ser aquela tira que a gente vai colocar na nossa manga. Pra poder fazer aquela amarração e ficar aquele laço bonito. Aí tem 1,50 de largura, mas depois eu vou diminuir pra 1,20. Até pra não ficar um laço muito grande. Mas também você pode deixar. Se você quiser também deixar 1,50 de largura de laço também, ok. Aí depois a gente vai dobrar ele, fazer outra dobra. Pra gente poder encaixar ele na nossa manga. Mais pra frente vocês vão conseguir visualizar. E ver como é que ele vai ficar. Fica bem bacana. Fica bem bonito, bem charmoso. Né? Dá um tchan diferente na nossa peça. Então, essa aí é a parte da nossa blusa. Aí, a gente coloca a auréola com a auréola. Depois eu pego aquela dobra, jogo novamente junto com a minha auréola. Então, vai ficar em quatro partes, né? Quatro folhinhas de tecidos, vamos supor. Pra quê? Pra gente poder cortar a nossa blusa. Aí, esse aí é o meu molde. Você vai utilizar o seu molde, tá? Daí, você vai posicionar o meio da sua blusa. Eu dobrei ela ao meio, alfinetei. E coloquei o meio da minha blusa, da dobra, no meio aí da dobra do tecido. Bem no meio certinho. E aí, eu tô mais ou menos, eu vou querer que essa blusa, pelo menos pra mim, ela já fica soltinha no meu corpo. Mas, eu quero que fique mais soltinho ainda. Então, eu vou deixar dois centímetros nas laterais a mais do que a minha blusa aí de molde. Aí, é importante por isso que você tem que se basear na tua blusa, no teu molde. Eu quero bem soltinha. E essa lateral, eu deixei em torno de 29 centímetros de altura na lateral, tá ok? E aí, depois, eu vou meio que contornando, fazendo só uma leve curva, que vai ser a parte da minha cava, tá? E aí, depois, eu vou deixá-la reta. No corte. Vocês vão ver aí, eu cortando agora. A parte do decote, ela fica reta, porque depois nós vamos colocar um elástico aí. E nós vamos rebater esse elástico. E aí, vai dar o efeito do ciganinha, né? Do franzidinho. Eu quero essa blusa bem soltinha. Então, a mesma circunferência de blusa que eu tenho aí, que é em torno de 116, eu também vou querer pra minha circunferência da minha calça, que eu vou fazer também. Pra bater blusa com calça pantacor, tá? E aí, vai juntar o nosso macacão. Aí, eu fiz, agora vai ser a nossa manga. Então, eu dobrei o meu tecido em quatro partes. Deu quatro folhinhas de tecido. Lembra que a altura da minha manga tem 20 centímetros? Eu vou contornar essa cava aí, no qual vai gerar a minha manga. Aí, na barra, no finalzinho da manga, eu tiro uns dois centímetros. Aí, já vai sair a minha manga. Vai sair duas mangas aí. Já que eu dobrei o meu tecido, né? Em quatro partes, viu? Aí, ficou bem soltinha também. Porque vai levar o elástico aí também. Ela vai ficar toda franzidinha. E aí, a gente vai juntar parte frente com parte costas. Pra gente poder fazer a nossa manga. Aí, nós vamos fazer a nossa calça, da nossa pantalona. Então, eu dividi meu tecido ao meio. E eu fui fazendo o meu cortezinho, né? Bem devagar aí, pra não desfiar tanto tecido. Por ser uma viscose. Eu também não quero perder nada, né? De tecido. Dobro ele ao meio, tá? E aí, vou fazer, agora, a parte da frente da minha calça. Você pode reparar que a parte da frente sempre é mais curta. A parte das costas, ela é sempre mais alta. E no gancho. Até pra comportar o volume do bumbum. E se você perceber também, até as laterais também. Da sua calça. Qualquer calça já é um padrão. Ela sempre é um pouquinho mais larga também nas laterais. Isso na parte costas, né? E o gancho também. Devido a isso, né? A gente fazer a modelagem no qual possa comportar o bumbum, né? O volume do bumbum lá dentro, tá? Então, aí, como eu vou fazer a parte da frente. Eu já vou já preparando o meu molde. Jogando a parte costa um pouco lá pra dentro. Se você sentir necessidade, você alfineta, tá? Porque agora, nós vamos cortar só a nossa parte frente das costas. Essa calça, ela vai ficar quase parecida com aquela que eu fiz na aula passada. Que é o estilo pantalona. Do gancho até a barra, nós vamos cortar ele reto, tá? Sem curvatura nenhuma. Aí, a nossa blusa. Aí, eu posicionei ela ali. Por quê? Porque eu quero que a mesma largura da minha blusa, na cintura. Também tenha na cintura da minha calça. Então, até eu coloquei aí. É um quarto da minha cintura, deu 29 centímetros. Sendo que a circunferência total da minha cintura, eu vou deixar 1,16 metro. A minha calça aí, no meio dessa dobra do tecido, pra lateral, eu deixei 6 centímetros de distância do meu molde. E pra cima do meu molde também, eu deixei 4 centímetros a mais. Eu quero uma cintura mais alta. E aí, eu vou contornando. Contorno meu gancho. E ligo meu gancho, esse iniciozinho do gancho, até aos 29 centímetros da parte da cintura da calça. E do início do gancho, pra baixo, até a barra da nossa calça, a gente vai fazer uma reta. Você vai ver que costas, a gente nem vai precisar fazer essa marcação aí entre pernas. É porque a frente, o gancho é um pouquinho menor do que as costas. Você vai ver aí, no corte, que eu vou contornar o meu gancho frente, no corte. E agora, eu vou cortar entre pernas, até o finalzinho da minha barra. Da minha pantacor. E a lateral, eu apenas vou separar o tecido. Cortar, pra poder dividir. E eu ter duas partes frente. Lembrando que minha cintura ficou 29 centímetros, tá ok? Agora, nós vamos posicionar nossas costas, da mesma forma que a gente fez frente. Então, lembra que a frente, eu deixei 4 centímetros acima da minha cintura. Porque eu quero uma cintura mais alta. Mesma coisa, eu faço costas. Eu deixei 4 centímetros acima do meu molde também. 29 centímetros de marcação da cintura. Ligo o meu gancho aí, o iniciozinho do meu gancho, até lá na minha cintura. E a minha lateral, eu deixei 6 centímetros, como a parte da frente também. Nós vamos começar a cortar. Vocês vão conseguir entender melhor na hora do corte. Lembrando que se você tiver qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Que eu terei o maior prazer em poder te responder, em poder te ajudar aí, a você concluir aí suas produções, as suas peças. Então, nós vamos agora cortar a nossa lateral, das nossas costas. Viu que entre pernas já foi reto? Eu só vou mesmo tirar esse cantinho aí, que ficou um pedacinho da aurela do tecido. Mas é um corte reto, ligando lá o meu gancho. Então, aí ficou a parte frente, que nós vamos passar uma costura reta. E as costas também, a gente passa uma costura reta. E depois a gente overloca. Ou você vai chulear na sua máquina doméstica, tá? E já foi feito aí, eu já costurei lá na máquina. Fiz a minha costura reta. E agora, a gente vai fazer a costura entre pernas. Então, é importante que você bata costura frentes com costura costas, alfinete sim, pra você não perder essa posição. E lá na máquina eu já fiz a minha costura reta, já overloquei. E agora, a gente vai fazer as laterais. Bem fácil, bem tranquilo, não é, galera? Aí, você posiciona, se você sentir necessidade, alinhava o teu tecido. Ou você alfineta, antes de ir pra sua máquina. Aí, já foi feita a nossa costura. Da nossa calça pantacô. E aí, a bainha, eu deixei, eu passei uma overloque. Depois, eu só vou virar ela e fazer uma bainha de um centímetro mesmo. Viu? A gente vai colocar o elástico, ela vai franzir. Então, vamos reservar, né, a nossa calça. Que agora, a gente vai trabalhar com a nossa manga. A nossa manga, ela vai ter um recorte no meio dela. Então, a gente já vai recortar a nossa manga no meio. Vamos passar uma overloque, ou um chuliado antes. Pra depois, nós fazermos uma costura reta do início da manga até 12 centímetros. E o finalzinho, a gente vai deixar aberto. Pra que a gente possa fazer aquela amarração bonita. Aí, eu tô mostrando, ó. Que eu já chuleei. Depois, eu vou pra máquina mostrar como é que eu fiz esse processo. Bem tranquilo. Essa já foi feita. Eu tô mostrando que eu costurei até 12 centímetros. Aí, viro a costura pra um lado, pro outro. Vou rebater essa costura. Rebater, pespontar. Pra depois, a gente virar e fazer aquela dobrinha no qual a gente vai passar a nossa faixa aí por dentro. Eu já fiz um vestido assim aqui no canal. Um vídeo explicando também, dessa forma. Tá vendo como é que vai ficar a nossa manga? Eu vou ligar cava com cava, frente e costas. Aí, eu tô mostrando como é que eu fiz a minha manga. Eu passei a minha costura. Até 12 centímetros. Fiz uma costura reta. Ela já foi overlocada. Aí, depois, eu vou virar a minha manga. Pra um lado e pro outro. E vou rebater essa costura. Pespontar. Até o finalzinho. No início da minha manga. Até o final da minha manga. Até a barra, né? Da nossa manga. Bem tranquilo. Lembra-se que toda vez que você estiver na sua máquina, na costura reta. Você tem que dar o retrocesso no início e no fim. Pra não desfazer a sua costura. Tá ok? Faz de acordo com o seu ritmo. Com o seu tempo. Mas, o importante é a gente produzir. Aí, eu tô colocando a minha manga junto cava com cava, né? Frente e costa da minha blusa. E aí, eu tô ligando a minha outra manga. A minha outra cava da parte da frente. E aí, contorno a minha cava com a costura reta. Depois, eu overloco ela. Ou chuleio. E agora, eu vou ligar as minhas costas junto a outra parte da minha manga também. Junto cava com cava da manga com a minha blusa costas. Uma costura reta e depois a gente overloca. E você que tá comigo aqui no canal. E você que tá comigo aqui no canal, já é inscrito? Já? Não se inscreveu ainda? Então, não perca tempo. Se inscreve. Garanta aí. Pra você não perder nenhum conteúdo que eu venho trazendo de corte e costura. Muito conteúdo bacana. Tem muita coisa ainda pra eu trazer aqui pro nosso canal. E é um prazer muito grande poder ter vocês aqui no meu canal. Então, minha blusa já foi montada. A gente tá quase no finalzinho, hein? Costura com costura. Aí, a gente overloca. E nós vamos agora costurar as laterais da nossa blusa também. Costura as laterais, tá? Pra depois, a gente vai colocar o elástico ali no nosso decote. E vamos pespontar ele, tá? E aí, eu tô mostrando que a nossa manga, depois que a gente costura as laterais. Que aí, sim, nós vamos fazer a nossa barra da nossa manga. Aí, a gente faz aquela dobrinha. Dobra de novo. Faz uma dobra, mais ou menos, de um centímetro ou um e meio de largura, tá? Pra depois, a gente poder passar o nosso laço aí por dentro. Com a ajuda de um alfinete. Bem tranquilo também. Eu já fiz isso também em outros vídeos aqui do meu canal também. Gosto bastante de fazer esse estilo de blusa. Então, aí, eu tô mostrando. Vamos colocar o elástico aí pelo lado avesso do tecido. E depois, a gente pesponta ele. Tô mostrando aí que o meu laço, lembra a minha tira? Que eu cortei de 1,50 de comprimento. Nós vamos reduzir ela pra 1,20. E ela tem 6 centímetros de largura. E aí, eu utilizo o ferro pra ficar mais fácil. Eu faço uma dobra de um canto do laço, da tira e do outro. E depois, eu dobro novamente ao meio. Eu faço isso com o ferro antes de ir pra máquina. Porque ajuda mais na hora do processo, lá na hora de costurar e rebater ele, tá? Mas é bem tranquilo de se fazer. Agora, nós vamos unir a nossa calça com a nossa blusa. Pra ela poder se transformar num macacão. Panta cor. Então, aí, a gente vai juntar a lateral da blusa com a lateral da calça. E o meio frente da nossa calça com o meio frente da nossa blusa. E a mesma coisa na parte das costas também. Aí, é importante você alfinetar. Pra você alcançar esse encaixe bem perfeito. Vai fazendo com calma, com tranquilidade. Se você sentir necessidade, alfineta até tudo. No início, eu alfinetava tudo. Hoje em dia, eu utilizo apenas nas laterais mesmo e no meio. Frente e costas. Tá vendo como eu posicionei agora no meio da frente? Costas e calça. Agora, eu vou partindo pra lateral e vou alfinetando. Porque isso facilita essa circunferência na hora da gente passar lá na nossa máquina. Aí, eu tô até mostrando o piquezinho com o meio das nossas costas da costura. Toda alfinetada a nossa circunferência, nós vamos lá pra nossa máquina. A gente vai passar uma costura reta, tá? Aí, agora, a gente só passa uma costura reta. Porque depois, eu vou colocar um elástico aí na nossa circunferência. Aí, sim, eu vou prender o meu elástico com a overlock. Ou você vai prender o seu elástico com a sua máquina doméstica naquela parte onde ela chuleia. Tá ok? Bem tranquilo. A minha cintura, eu tenho 80 cm de cintura. Eu deixei o meu elástico em torno de 65 cm de largura. Porque eu quero uma medida, assim, bem confortável na minha cintura. Não gosto de elástico muito apertado. Aí, antes de eu colocar, eu já peguei o meu elástico e fiz uma costura reta nele. Então, é importante que esse elástico, nesse processo, ele já entre já com essa costurinha reta. Então, ele já entra como uma circunferência já, junto ao meu ombro. No qual vai levar o elástico, por ser o modelo ciganinha. Como também na minha cintura, no qual também vai levar o elástico. Aí, eu sempre faço uma marcação com caneta no meu elástico. Divido ele em quatro partes, né? Com essa marcação de caneta. E vou distribuindo em toda essa circunferência também. Pra ele ficar com a divisão correta em cada canto. E aí, o nosso alfinete é o nosso companheiro na costura, né? Sem alfinete, nós, costureiras, não somos nada, né? Necessitamos. E aí, eu vou partir pra minha cintura também. E vou colocar também o meu elástico. Eu também fiz a marcação, né? Com a caneta, em quatro partes. E aí, vou dividindo ele. Na minha calça, eu já tenho as minhas costuras, né? Do meio da calça, nas laterais. Que já me dá uma direção. Aonde eu posiciono o meu elástico. E distribuo ele de forma correta. Antes de eu levar pra minha máquina. E rebater ele, né? Seja na overlock. Ou na sua máquina. Pra você poder chulear ele. E prender o seu elástico. E você, já deixou o seu curtir aí no canal? Deixa o seu curtir, hein? Então, eu tô na minha overlock e já estou prendendo o meu elástico. Tá vendo? Que eu puxo ele. Eu puxo apenas o elástico. Aonde eu posicionei ele com alfinete. Aí, eu tô vendo aí, ó. Na reta da minha costura. Na lateral da minha costura. Aí, ó. Puxei, tá vendo? Olha lá. O elástico. E o meu tecido tá ali embaixo. Eu não puxo o tecido. Eu puxo o elástico por cima. Até onde eu fiz a minha marcação. Tirei meu alfinete. Aí, tô vendo onde eu fiz a marcação com caneta. Aí, eu bato com a minha costura aí. Do meio da minha calça. E vou puxando. Vou prendendo ele. Toda essa circunferência. Isso aí é um serviço de paciência. De calma. Pra poder ficar de maneira correta. Tudo é o treino, né, gente? É treinando que a gente vai aprendendo. A gente só não pode desistir no meio do caminho. A gente vai treinando, treinando. Daí, quando vai ver, a gente faz isso aí, ó. Rapidinho. E aí, eu vou mostrar como é que ficou mais ou menos o meu elástico. Olha, tá vendo? Ficou bem presinho. Bem dentro da overlock. E aí, eu já fiz a minha parte também do meu ombro. Que é o mesmo processo que eu fiz lá na cintura. Você vai fazer na sua máquina também. E aí, eu tô prendendo agora o meu laço. Passando pela barra da minha manga. Eu prendi no finalzinho dessa faixa um grampo de cabelo. Costurei ele. A linha veio pra ele ficar ali preso no finalzinho. E aí, eu já fui introduzindo dentro da minha faixa. Da minha faixa, não. Dessa barra, onde tem essa costura, né? De um e meio, essa dobrinha. E vou passando por toda essa circunferência da barra da minha manga. Essa faixa de tecido. E aí, eu já tá aí na finalização. O meu alfinete já saiu do outro lado. E aí, eu vou puxando toda essa barra pra passar toda essa faixa por dentro dessa costura aí que eu fiz. Já estamos caminhando para a nossa finalização do nosso macacão pantacô. E ele está prontíssimo. Feito na viscose. Eu já te agradeço. Você que ficou comigo aqui até o finalzinho desse vídeo. Muito bom te ter por aqui. E lembrando que se você tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários. E até o próximo vídeo. Um grande beijo, um grande abraço.